Alguém sonhou com você e essa pessoa vai te procurar, ela vai quebrar o silêncio. Tem uma pessoa que ela está disposta, aleluia, a abrir mão de tudo pra ficar do seu lado, pra permanecer contigo. Que Deus uniu, aleluia, ninguém separa. O que vem de Deus é leve, traz paz e dura. E você vai, aleluia, glória a Deus, viver uma grande alegria na tua vida sentimental. Talvez um restaurar, um restituir e grande será a tua vitória, a tua alegria. Tem coisa boa chegando, tem coisa maior acontecendo e grande será a tua alegria, será a tua vitória. Deus, Ele é poderoso pra fazer infinitamente mais, de forma abundante, além daquilo que um dia você pediu, sonhou, imaginou. Nós pedimos. Deus vai alegrar o teu coração. Aquela pessoa, ela vai te procurar desesperada. Ela vai olhar dentro dos teus olhos e vai te pedir perdão. Tem uma grande reconciliação acontecendo. Você pediu, não foi? Você pediu resposta, você pediu pro Senhor trabalhar, agir e movimentar. E Deus tá chegando hoje pra trazer uma grande vitória, uma grande bênção. Grande será o agir de Deus pra te abençoar nesta área da tua vida que tu precisa. Declara nos comentários, eu creio. Compartilha esse vídeo, deixa teu coraçãozinho, teu like. Deus abençoe.